E aí, geralmente no plug, tem acordes com nona, com sétima e tipo, se a terça é a terceira dentro da escala e a quinta, a terça é a terceira e a quinta é a quinta, então a sétima e a nona são a nota número 7 dentro da escala a partir da nota base, beleza? Você conta a partir da nota base, então aqui, se já estou na quinta, não preciso descer para contar de novo, então é cinco, seis, sete, agora se eu acrescentar uma nona, vai ficar sete, oito, aqui ele está dentro da escala, nove, vai ficar assim o acorde. Tá vendo como fica um acorde mais espacial? Não fica um acorde básico, como, por exemplo, isso. Agora você pode usar isso, tá ligado? Eu acho que eu vou até usar esse acorde menor no início, tá ligado? E aí, aqui eu vou colocar um acorde com sétima e nona, tá ligado? Então eu vou vir aqui, Fá, vou vir aqui, eu estou fazendo o contrário, beleza? Aqui, quando você pega a prática, fica mais fácil. E aqui eu vou subir um pouquinho para cima. E aí, aqui eu vou fazer a melodiazinha para descer. E aí fica essa vibe mais espacial, tá ligado? Eu gostei dessa harmonia aí, mano, na moral mesmo. Mas pera aí, deixa eu só ajeitar isso aqui, Ctrl B, para duplicar, beleza? Eu estou usando o Ctrl B para duplicar. E aqui, conforme o aulão passado, se eu não me engano, foi o aulão passado que eu tratei sobre isso, para a gente não ficar repetitivo demais, eu acho que eu vou mudar essa forma de acorde aqui. Beleza? Calma. Primeiro eu preciso achar a forma normal, que é essa aqui. E na verdade, eu acho que eu vou subir o acorde todo, uma oitava. Aqui eu posso colocar uma sétima. Ficou da hora. E aí E aí E aí E aí